Transcrição e Legendas Pedro Negri Se alguém me perguntar, eu não sei de nada. Entendeu? Eu sou aposentado. No máximo consigo organizar um jogo de cartas. Baseado em uma história incrivelmente real. E dá pra se esconder lá e trocar as bolsas quando o cara for pras rondas, sacou? Quanto tempo você acha que vai demorar pra pegarem você? No dia seguinte, eles vão pra Costa Rica. Quatro bilhões. Então, se você estivesse envolvido num esquema desses, ia ter que pedir permissão. Para mim. O único modo de viajar é parando onde você quer parar. E partir quando você acha que deve partir. Eu tenho que ir. Eu vou sentir saudade. Saúde! Aonde você vai? Eu não tenho uma amante. Eu não posso bancar uma. Homens de Ouro Homens de Ouro Aonde você vai.